Manuel Adolfo é o nome de batismo, mas para os moradores de Herval, no Rio Grande do Sul, ele é um maneca. A história do veterinário se confunde com a da loja agropecuária Querencia, que há 50 anos contribui para o desenvolvimento agropecuário da cidade. É a minha vida aqui, né? Que eu me formei em veterinária em 97 e vim trabalhar aqui com a minha família e segui tocando o negócio familiar. E há 50 anos nós estamos nessa batalha. Ao lado do produtor rural do município, ajudando, gerando empregos. Então, temos uma história já longa nesse ramo. Manecker doa a agropecuária Querencia dos Pais e honra a veia comercial. Também coloca em prática o que aprendeu na faculdade, oferecendo assistência técnica aos produtores gaúchos. Dou uma assistência técnica ao produtor que vem aí, uma orientação. Procuro orientar, sou produtor também, então tenho uma experiência nisso aí. E procuro passar o que eu vou aprendendo, o que eu adquiri, para ir melhor desenvolvendo o nosso produtor aí. Fazendo um trabalho para eles terem a maior lucratividade possível. O serviço é reconhecido pela clientela. A agropecuária Querencia é uma das pioneiras em herval de venda de produtos veterinários. Eu acho que é a primeira a vender vacina, uma das primeiras a vender vacina da fitosa quando saiu. E se mantém firme na segunda geração e convivendo com o município de uma maneira geral. Muito integrada e participativa em todos os sentidos. A agropecuária Querencia é a parceira da nossa Orofino Saúde Animal com vacinas e soluções para o controle do carrapato. O carrapato aqui é bem agressivo pelo tipo de vegetação que compõe a região, o município de herval. E a gente trabalha com bastantes produtos na linha carrapaticida. E a gente sempre está aí ao lado do produtor, visitando, informando, para o melhor uso dos produtos. Maneca já se prepara para os próximos 50 anos. Estamos tentando formar uma filha para seguir, dar continuidade e seguir os próximos 50 anos nessa mesma rama. Mãeca já se prepara para seguir, dar continuidade e seguir os próximos 50 anos. Mãeca já se prepara para seguir, dar continuidade e seguir os próximos 50 anos.